Olá, gente e amiga que acompanha sempre Cabo Juárez TV Banqueira. Olha, gente, vamos saindo agora de Salgueiro, Pernambuco. Estão viajando aí para Recife. Vamos saindo agora de Salgueiro, mostrar um pouquinho aqui para vocês. A lua já está no céu ali. Salgueiro é a principal cidade aqui do sertão central de Pernambuco. Tem aí 62 mil habitantes. Vamos mostrar um pouquinho a saída de Salgueiro. Durante a viagem, a gente vai de vez em quando mostrar aí nas paradas. A gente vai mostrar um pouquinho para todos que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. Então, compartilhem vocês vendo agora Salgueiro, no sertão de Pernambuco. Olha, estamos passando aqui nos conhecidos barracos, né? Saída de Salgueiro aqui é que para as lotações aí para a Serra Talhada. Saí para toda a região, saí daqui. Então, é isso, gente. Aquele abraço para nos acompanhando, que a gente vai mostrar muita coisa daqui para Recife. Sempre que a gente puder, no caminho a gente vai transmitindo, mostrando algumas cidades aí para todos vocês. Tchau, gente. Boa viagem para todos nós. 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 Obrigado.